Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item aqui tá disponível agora com 60 cópias, beleza? Pessoal, se vocês quiserem ganhar Robux aí no canal, é muito fácil galera, se você continuar assistindo os vídeos aí e live, vídeo tem que ser vídeo em estreia, beleza? Beleza? Assistiu, você vai ganhar ponto e vai poder trocar aqui na loja do canal, beleza? Aqui é o seguinte, como que funciona? Vou explicar bem rápido, a cada 5 minutos você vai ganhar ponto, vai juntar seus pontos e trocar aqui ó, só clicar aqui, colocar o seu link do Roblox e tá resgatando, você precisa tá logando a sua conta do YouTube aqui, beleza? Beleza? Bem de boa, tem um vídeo explicando aí como que funciona, precisa tá no meu grupo do Roblox também, se você gosta do canal, tá sempre assistindo, você tá ganhando ponto aí, quando eu posto os vídeos em estreia e lives, galera, eu deixo o live rodando aí o dia inteiro também, beleza? Beleza? Então galera, é o seguinte, pra pegar esse item, nesse mapa, ah, assiste o vídeo que tá no comentário, não esquece, se você quiser ter a chance, beleza? Aqui galera, nós vai entrar no jogo, eu vou tá explicando, quem puder deixar o like, eu agradeço galera, o like é de graça, incentivo eu tá aqui trazendo itens grátis, Roblox grátis, então, sempre que você puder, deixa o like aí, que é de graça, beleza? Beleza? Aqui galera, é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Ó, vai clicar aqui ó, é roleta galera, você vai rodar, a cada um minuto você ganha um giro, que é aqui o bilhete, você vai rodar, se cair no item, você vai tá ganhando item aí galera, é isso que você tem que fazer, é só rodar, não apareceu, mas é porque é difícil mesmo galera, roleta é difícil, tem que ficar rodando, rodando até na hora que aparecer o item e cair no item aqui, cair no item, vai descer a tela de resgate, só clicar e tá resgatando o item aí ó, eu tinha trazido isso aqui ó, acho que foi essa mesmo ó, ontem, se eu não me engano, essa daí que o menino tá usando, parece que é ela, e já acabou, e agora é essa daqui galera, chegou hoje essa, acabou de chegar aí ó, três pessoas, já se deu bem aí galera, já levou o item aí, beleza pessoal? Então é isso, todos os links que vão estar na descrição do vídeo, é essa mesmo ó, pode ver que tem duas pessoas usando, os Karakata já fica aqui usando aqui pra falar, opa, já peguei um item top aqui, então consegue ganhar galera, mas é difícil, mas não é impossível, valeu galera, todos os links na descrição, não esquece do like, porque o like ajuda demais o canal, Fortalece o Japinha aí, tá trazendo itens grátis e Roblox grátis aí, valeu galera, vou nessa, até a próxima.